10. Volting Janville Descendo a 259,08 metros abaixo do nível do mar, Volting Janville é a escavação à mão mais profunda do mundo e foi iniciada em 1858. Ela levou 4 anos para finalizar e no total foram 391,6 metros, embora o plano inicial fosse cavar apenas 121,9 metros. A cavidade ainda está lá, profunda, mas foi coberta no nível da superfície. 9. Tajebaumbach A 292,9 metros abaixo do nível do mar, a mina Tajebaumbach é uma mina de linheta aberta em Eusdorf, Alemanha e é a mais profunda mina aberta do mundo. A mina inteira possui 369,7 metros de profundidade e contém a maior escavadeira do mundo, que remove em torno de 24 mil toneladas de linheta a cada dia. 8. É o Zacaton Algo que não é artificial, o buraco de escoamento mais profundo do mundo. Estes locais são um fenômeno natural curioso, já que simplesmente aparecem na terra sem aviso e quando isto acontece em áreas povoadas, a devastação pode ser terrível. No entanto, este não é novo, Zacaton no México tem existido desde Plistoceno, e é um recurso natural belo, cheio de água. E segue abaixo a 338,9 metros, isso abaixo do nível do mar, que foi medido por um robô automatizado. 7. Lago Baikal Outra maravilha natural, o Lago Baikal na Rússia é o mais profundo do mundo, chegando abaixo a 1641,9 metros. Já houve bastante exploração do lago. E com a Academia de Ciências da Rússia enviando uma pequena embarcação submersível abaixo, em 2008, eles atingiram a profundidade de 1578,8 metros, deixando de quebrar o recorde mundial de mergulho mais profundo de água doce. 6. Caverna Krubera-Voronia A Caverna Voronia em Geórgia é a caverna mais profunda do mundo, descendo a 2.196,9 metros. A caverna realmente tem dois nomes, Krubera foi designada na década de 1960, por causa do geógrafo russo Alexander Kruber, mas os exploradores que surgiram mais tarde chamaram a caverna de Caverna Voronia. 5. Kydmine A mina mais profunda da terra é a Poneng na África do Sul, em profundidade de 3.999,8 metros. No entanto, a mina que segue mais profunda abaixo do nível do mar é a Kydemontário, Canadá, que alcança 2.733,1 metros abaixo do nível do mar. A profundidade total é em torno de 3.048 metros e como é tão ao extremo norte, se caracteriza mais próxima ao centro da terra do que qualquer outra mina. 4. 4. Litkdeup Aqui o fosso mais profundo Ártico, Litkdeup na Bacia Eurásia. A 350 quilômetros ao norte do deserto Ártico de Sjallbard, está em um dos extremos da terra, portanto, assim como é muito profundo, 5.450,1 metros é também muito frio. É vigésimo fosso oceânico mais profundo do mundo, e provavelmente um dos lugares mais inóspitos do planeta. 3. Milwaukee Dup Há muitas fosso profundas no Oceano Atlântico. Mas, a mais profunda delas é a Puerto Rico Trench, e especificamente a Milwaukee Dup, que atinge 8.741,6 metros abaixo do nível do mar. É encontrada a 122,3 quilômetros ao norte de Porto Rico, e tem o nome por causa de o SS Milwaukee, que descobriu a profundidade em 14 de fevereiro de 1939, e registrou a leitura de 8.796,5 metros. 2. Mariana Trench Os cinco fósseos mais profundos estão todos no Oceano Pacífico, Tonga, Filipina, Kurilkanschatka e Kermadek, estão todos a mais de 9.144 metros de profundidade, mas o mais profundo deles é Mariana Trench, em profundidade impressionante de 10.970,9 metros. Sendo o mais profundo do mundo, tem sido objeto de bastante exploração e em um ponto houve uma competição intensa entre o empresário Richard Branson e o diretor de cinema James Cameron sobre quem poderia alcançar o fundo primeiro. 1. Cola Super J. Boreoli O lugar mais profundo da Terra está em algum lugar que nunca foi acessado por seres humanos, mas é feito pelo homem. Trata-se do Cola Super J. Boreoli e é o buraco mais profundo já perfurado, aos 12.262,1 metros, subterrâneo. O detentor do recorde atual para a maior cavidade é o do Ptooponze bem aos 12.3451 metros, mas Cola Boreoli permanece o buraco mais fundo abaixo da superfície já perfurado, sendo então posição líder nesta seleção, dos 10 lugares mais profundos da Terra. O que é 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 o que